A Central Única dos Trabalhadores convocou partidos, sindicatos e movimentos sociais para uma plenária organizativa contra o golpe em defesa da democracia e do mandato legitimamente eleito da presidenta Dilma. O encontro aconteceu hoje no Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo e contou com a presença do ex-presidente Lula. Representantes de todo o país vieram para engrossar o coro daqueles que lutam pela democracia. Não! Não tem golpe! Nós não formamos covardes, ninguém vai fugir desse país e da luta do nosso povo. Todos e todas as ruas em defesa da democracia e por ampliação da democracia nesse nosso país. A rua é do povo, é nossa. E eu queria que cada movimento social aqui presente, cada um e cada uma que esteja aqui pudesse se inspirar muito na luta do movimento estudantil secundarista. Mesmo aqueles que não se identificam com o governo da presidenta Dilma Rousseff, tem uma questão maior, uma questão acima, que é uma grande questão do povo brasileiro, que é a democracia. E eu estou aqui para dizer o PDT está empenhado com todas as suas forças na defesa do mandato da Dilma e na defesa da democracia. Muita gente alimentou a ilusão que dava para derrotar o golpe fazendo acordo com o PMDB. Não vai ser o PMDB que vai derrotar o golpe. São as organizações populares, são os trabalhadores, é o movimento social. Eu quero o povo brasileiro, através desse governo, eleito aqui, dando continuidade e indo até o final desse governo, que nós vamos apoiá-lo e vamos vencer esse golpe implantado contra o povo brasileiro, através do senhor Eduardo Cunha. Veja que a maioria da opinião pública, em pesquisa recente, dizia que era favorável ao impeachment. É preciso alterar essa correlação na opinião pública, nas ruas, mas também é preciso entender que a nossa luta tem que abarcar mais gente. É uma grande coalizão nacional, suprapartidária, em defesa da democracia e do mandato da presidenta Dilma. Esses mesmos que propõem o impeachment da presidenta Dilma são aqueles que votam leis contra as mulheres, leis contra os negros, leis contra as crianças, transformando criança em bandido. E que colocam na agenda da Câmara e do Congresso Nacional uma agenda retrógrada, que não é de interesse da classe trabalhadora. Nós falamos para o Cunha que essa questão dele, para nós, não existe, porque a democracia prevalece. Nós não vamos trabalhar com chantagem. É importante a gente ter em conta que o movimento social, que os partidos políticos, que as entidades da sociedade civil, têm um peso extremamente importante de mobilização, até com o objetivo de politizar a sociedade brasileira. Mas é importante que a gente não abra mão de fiscalizar e saber construir a maioria absoluta que nós precisamos ter dentro do Congresso Nacional para evitarmos de ser pego de surpresa numa votação qualquer. Amanhã, no Rio de Janeiro, acontece a primeira grande manifestação popular contra o impeachment, após a decisão do presidente da Câmara de autorizar a abertura do processo. As centrais sindicais esperam parar o centro da cidade na terça-feira em defesa da democracia. O presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro conversou com a nossa equipe. Como é que a gente fala de desenvolvimento, como é que a gente fala de emprego, como é que a gente fala que o Brasil pode avançar se a gente vai retroceder com um verdadeiro golpe de Estado? Nós temos que dizer que não vai ter golpe e não vai ter retrocesso nesse país. Vai ter desenvolvimento, nós vamos avançar, nós podemos muito mais. São Paulo está vindo, Espírito Santo está vindo, ônibus de vários lugares do Brasil, de vários lugares do Estado. Eu acho que nós vamos fazer o mais bonito e talvez o mais cheio ato de 2015. Eu acho que nós vamos fazer o mais bonito.